Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de PUBG Lite Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de PUBG Lite Eu não jogava muito esse jogo, esses tipos de jogos, né? Mas tô jogando aqui, trazendo aqui pra vocês, espero realmente que vocês estejam gostando Então por favor não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo que me ajuda bastante, deixar comentários com dicas Principalmente dicas e olha, porque eu não sou muito boa nesse jogo Não se esqueçam que o PUBG Lite, ele é um jogo de computador, não é nenhum de celular que eu tô jogando pelo computador Não, ele é um jogo de computador realmente, ele é feito mais pra computadores fracos Então se vocês quiserem fazer o download dele, o link tá aqui na descrição, tá gente? Então fiquem aí com a gameplay e até mais Eu não achei nenhuma ainda Eu tô com uma tona Nossa, tinha um colete 3 Meu Deus O que é isso? Meu Deus Deixa eu fechar isso aqui Olha, ele não caiu direto, hein? Pode ser que tenha mais Deixa eu ver que arma que ele tá Ai, é M16 Ai meu Deus Meu Deus, quando acabou a bala Caiu? Matei ele Quando acabou a bala, assim, ele caiu Caiu Cheguei a ter um pequeno treco Mas eu tô bem Mas eu tô bem Quase morri, mas eu tô bem Tem capacete 2 Ah não, tu tá com 3, né? Ainda bem que eu tava com colete 3 Ainda bem que eu tava com colete 3 Deixa eu pegar só esse kit aqui Deixa eu pegar só esse kit aqui Ai, não tinha que tirar isso aqui Cadê? Batei Batei Ai, foi tu Que susto Ó, os tiros lá atrás Uma coisa boa Tava querendo um silenciador Tá aqui Tá aqui Eita Aonde? Eu Tá lá Não tinha nada Ele pode botar unidade Então, vai TBS Ah, tem um Flare atrás da gente Aqui ó, Mad Ali ó, atrás da gente, tocaram um flare Lá em cima, tá vendo? O drop vai cair ali Alguém tá lá, vamos lá ver Vamos subir ali Tão atirando Tocou, ó, tocou Acho que é um... Ih, trocaram um monte Caiu pra tudo, relato Mas acho que é carro Esse de três paraquedas, acho que é carro É, é um carro Achou alguém? Ainda não, tô com uma 6x aqui Ah, tô com 4x Ó, achei o carro lá Foi no 340, mas ninguém pegou ele Será que aquele carro era nossa vata de fogo? Pegaram o carro, pegaram Ah, tô descendo ali Ó, tem um tiro né Tá vindo o outro Onde é que tá vindo o outro? Já foi, foi É uma caminhonetezinha, veio pra cá Aqui onde eu tô Passou reto Lá na frente Tem que tirar atrás Tem que tirar atrás Tô atirando a gente Ó o carro, ó o carro ali Tem que tirar atrás Tem que tirar atrás Tô atirando os tiros Tinha tira Tinha tira E que Tem que tirar atrás Tem que tirar atrás Um tiro Tem que tirar atrás Que pouco ta pegando Aqui tem alguém Aonde? Lá em cima da ponte Matei Cima da ponte tava O cara tava lá em cima e você atirou Ué, onde é que ta ai? Tiro da mãe Não consegui ver ainda Ta silenciado Onde é que essa porra ta? Ela ta atirando em alguém Só um mirado cai Caí, caí, caí Ele ta aqui na canela Eita, tem dois Ó, ta fazendo a volta O outro O outro metralhei ele Tiro e demorou um monte pra morrer Eu vi ali Meu Deus do céu O outro acho que tava com colete de três, só pode Ah, com certeza Tiro 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 Tiro